E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje vamos novamente falar daquela petição australiana que tirou o GTA V das prateleiras De duas grandes redes de lojas da Austrália, né pessoal? Esse é o terceiro vídeo falando sobre esse assunto, dessa vez acredito que é um ponto final Afinal de contas é uma resposta do CEO, né? De um dos diretores da Take-Two Take-Two responsável pelo GTA V, certo pessoal? Bom, antes de qualquer coisa, antes de começar a dar essa notícia, eu preciso dar alguns esclarecimentos sobre o último vídeo Apesar de que eu acho que pessoas esclarecidas não precisariam ouvir isso, mas mesmo assim O último vídeo foi aquele que eu li uma notícia de uma petição que foi feita na Austrália Com relação à Bíblia, comparando a Bíblia e o GTA V Eu não comparei nada, eu em momento nenhum daquele vídeo eu dei a minha opinião falando Eu concordo ou não concordo, eu simplesmente estudei aquela petição satírica Ou seja, uma petição com uma pegada de humor, comparando e mostrando que Dependendo do ponto de vista, dependendo do ponto de vista Tudo pode ser considerado um estímulo à violência É o que eu sempre defendi aqui no canal O GTA, ele vai estimular a violência em uma pessoa maluca Do mesmo jeito que a novela vai estimular a violência em uma pessoa maluca Do mesmo jeito que o filme do Batman vai estimular a violência na mente de uma pessoa maluca E naquele vídeo eu li uma notícia que exemplificou isso na Austrália com o caso da Bíblia Eu sou católico, eu acredito em Deus e eu respeito todas as religiões Independente da religião do cara Independente se o cara não tem religião Se ele é ateu, se ele é cristão, se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é budista, se ele é espírita Todos têm que respeitar Eu acredito, eu tenho uma fé pra mim Que eu acho que a humanidade tem um objetivo Fazer o bem Se você faz o bem, não importa qual sua religião, não importa nada